Cristo, meu Senhor, meu Deus, eu creio, Jesus amado, como o Senhor tem ajudado, meu Senhor, até aqui, o Senhor, meu Deus amado, é de continuar, meu Senhor, nos ajudando, meu Senhor, que esse grupo, meu Senhor amado, é de crescer cada dia mais, meu Pai, na Tua presença, Jesus amado, essas crianças que se encontram nessa tarde, visitantes, meu Senhor, que o Senhor venha abençoar eles da mesma forma, Pai, Jesus amado, proteja essas crianças, meu Senhor, meu Deus amado, visita os pais também, Senhor amado, que tem levado Teus filhos, Pai, para Tua presença, meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre elas, proteção, saúde, meu Deus, meu Senhor amado, que o Senhor dá um e framento a cada uma, meu Senhor querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e eu creio, meu Deus, na vitória, eu creio, meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai, no Teu agir, sobre o lar, meu Pai, de cada uma dessas crianças, meu Deus, eu não conheço, meus senhores familiares, a necessidade, mas o Senhor, meu Deus, conhece, alcança o lar de cada um nessa tarde, meu Pai, e dá vitória, em nome do Senhor Jesus, amém, louvado seja Deus, pode se sentar, amém, igreja, louvado seja Deus. Eu quero te dar oportunidade para a igreja amadora de Deus, um grupo pequeno, um galileu, amém. Olha, irmãos, faz tempo que eu não vejo meu marido rindo mesmo, assim, sabe? Que alegria. E ontem eu vi, ele rindo. Glória a Jesus! Estava rindo, contente, feliz. Graças a Deus! E nós vamos louvar o último louvor com eles, e eu quero que toda a igreja fique de pé. Depois deles eu vou dar a bênção apostólica. Mas antes de dar a bênção apostólica, deles louvarem, quero perguntar nessa noite se tem alguém não evangeliado em nosso meio, que você levante a tua mão pra mim te cuide, você tem alguém? A Dona Regina, né? Oi? Dona Cristina. Glória a Deus! Ai, a tia Tede, tá aqui hoje, minha tia, irmãos. Glória a Deus! Tô tão feliz que ela tá aqui hoje. Tio Fábio também, fica triste não, viu, tio? Porque eu tô feliz, ela tá aqui. É, e vocês também, viu, igreja? Vocês tão aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, né, que me cabe a fazer. Tem alguém afastado do evangelho, da igreja? Parou um pouquinho? Tem alguém? Não tem? E eu gostaria de fazer essa pergunta pra vocês. Se vocês gostariam de aceitar Jesus como Salvador, vai ser esse povo doido. Doido assim, mas um doido sadio, né? A gente é doido por Jesus, mas a gente tem alegria, passa a prova, mas sabemos que Deus está conosco. A gente chora nos pés do Senhor. E pra ter um nome escrito no livro da vida, vocês gostariam de aceitar Jesus sim ou não? Não? Mas, quem cala consente. Hoje não? Não, tia. Hoje não? Então, amém. Mas, menos assim, nós vamos orar pra vocês, continuar orando, intercedendo, pra Deus continuar abençoando vocês. Não precisa ficar com vergonha não, tá bom? Ói, adeus. Então, nós vamos louvar o último louvor. Pode sofrer o nome de Jesus. Vamos falar pro Senhor. Ói, 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 ói Arranca forte, cura o dedo Inveja, força, força, falta de educação Não te interessa, diga não, diga não O mesmo vai viver a mão, virando um redão Oh, oh, oh Bom é você viver unido, adorado com amigos e irmãos Oh, oh, oh Bom é viver que concorda, de verdade tem Jesus no coração Oh, oh, oh Bom é você viver unido, adorado com amigos e irmãos Oh, oh, oh Bom é viver que concorda, de verdade tem Jesus no coração Dizem do coração É, uma luta transcrição, não gira não Não, 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 não me fiz nem uma juventude Oh, oh, oh Amém. Amém.